Opa! Porra meu pivete! Meu pivete mudiu! Opa meu pivete! Opa meu pivete! Aí ó! Aí ó! Eu falei com você bimbo que ele tava chorando por causa de Thamy Vem, falei velho! Como foi mudo? Muda essa onda ai mudo! Relaxa! Relaxa que o seu parceiro Marquinhos Vai botar você no canal pra pegar Thamy agora! Vai pra mim, vai pra mim! Por que? Por que eu trouxe esse presente aqui pra você entregar ela? Ela não vai se dar não meu pivete! Você vai ter esse presente ali meu pivete! Sabe por que é pesado meu pivete? Por que? Porque é caro! Isso ai é ouro! Eu tô lá pra... Calma! Você tá ligado que agora ela tá lá em camassaria Só vai valer a pena a sua correria se você for andando Então! Andando que vale a pena! Boa sorte! Ah, vai lá! Que legal rapaz! Puta! Tá pesado! Tá pesado! Ah! Ah pesado! Faltação! Puta! Tá batendo! Tá pesado! Pela! Oi! Oi! Ricardão! Aú! De bora! O que, Múdil? Ah, agora você pede desculpa! É preciso! Preciso! Preciso pra mim? Tá pesado hein! Ai, tá desculpado viu? Tia! O que será que vem aqui, Mutinho? Ai, deve ser alguma coisa bem massa, né? Um bloco, Mutinho. Para que eu quero esse bloco, Mutinho? Pita, que puta! Você quer falar de auxiliar, hein? Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, pode deixar. Eita, gostoso! Porra! Não, uma morena dessa estava subindo para mim, é mentira. Vem cá, me passe seu número aí, vá. Porra, não me diga que você vai botar crédito para mim, velho. Eu acho que qual foi estar te fazendo da morena, é gostoso. Se eu te falar I love you, você fala o quê? Eu falo Wi-Fi, velho. Porra, sim, e qual foi mesmo? Bora aqui no beco que eu te mostro onde é que tem. Chegamos, gostoso. Porra, pois é, agora que a gente está aqui no beco, Cadê o Wi-Fi que você falou? Pera aí que eu vou chamar. Chama o quê? Eu não entendi nada, porque a Wi-Fi ficou na roupa, 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 prazer, Wi-Fi, parceiro. É sim. E agora você vai ser roubado, meu parceiro. Agora você vai ser roubado, senhor. Pera aí, passa o boneco. Pera aí, pega, pega. Quer ver que eu vou pegar? Eu tô ouvindo. Mudinho, chega aí, mudinho. Calma, calma. Passa a dúvida de mim, tá? Tá bom, calma. Tô lá em pé, calma. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá ligado aquela nega que passou aqui? Você vai dar ideia pra ela que marquiu o peteu, quer ficar com ela, pô. Hoje. Porque hoje eu quero. Vai lá, vai lá. Além de mudinho, é capenga. Põe tão, põe tão, põe tão. E aí, mudinho. É, é, tampa. Põe tão, tchau. Ai, mudinha, é sério. Eu sempre quis isso, mudinho. Eu aceito namorar com você. Oplô! Uuuuh! Vamos pra onde? Vamos pra... Tchapa! Lança o beatbox, meu pivés. Antigamente eu comia cebola. E hoje em dia eu chupo a cabeça da... Oh, não, 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 não. E aí, gente? Que isso? Quem é o pão? Eu quero o pão, eu quero o pão. Hoje, parceiro, eu tenho 22 anos com fome, então o pão é meu. Hoje eu aqui tô com a barriga colada nesse pão. Pera ainda, pera ainda. Como só tem um, vai ter que ser dividido. Deixa que eu divido. Não, eu divido. Essa parte é comigo. Não! Pera ainda, pera ainda, rapaz. Sou eu quem vai escolher aqui e quem vai dividir é você, né, Guéba? Isso aí é injustiça, meu irmão. Não quero nem isso aí, não. Mas é o seguinte, né, Guéba? Depois que você cortar, o maior pedaço é de alto. Eu quero que você passa um pedaço assim pra mim, ó. Que você vai ficar só com isso aqui. Me dê logo, vá. Ó, eu tô vendo. Presta atenção, o menor. Opa, aí, velho. Aqui, ó. Ele contou certinho só pra não me dar. Sabe o que você merece? Um muro na cara. Claro, meu Deus. Pera aí, rapaz. Aqui é direitos iguais. Poxi de viagem.